Olha, eu recebo aqui o André Facnetti, que é uma pessoa muito ligada intimamente à cultura e ao esporte de São José do Rio Preto. Nós estamos aqui no MP Brasil, um evento inédito. Estava conversando com algumas pessoas que gostam dessa cena e me remeteu ao Converse Bar, o Contramão, o Dafkas Bar. Esse movimento eu acho até então, André, que está um pouco aí o vulcão adormecido. O MP Brasil vem trazer essa veia, valorizando os artistas de Rio Preto, de região. Grandes nomes passando aqui por esse palco também. E eu espero que esse seja o primeiro, o pontapé de grandes movimentos nesse porte cultural em Rio Preto e região. Com certeza, Fernando. É o primeiro festival. O festival vem com uma qualidade técnica incrível dos candidatos. Nós estamos muito felizes porque nós tivemos 30 bandas selecionadas em composições inéditas. Na quarta-feira nós tivemos artistas de Rio Preto se apresentando. Na quinta e na sexta, artistas de 12 estados diferentes. E a qualidade técnica de todos que estão se apresentando é muito grande. Então eu acredito que por ser o primeiro festival, ele já começa grande. André, hoje, esses projetos incentivados pelo governo, pelo PROAC e também pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, você tem dominado bastante. E você, dentro do seu portfólio de trabalho, tem atendido as instituições, os próprios clubes. Eu gostaria de falar um pouco desse trabalho que você vem desenvolvendo, porque às vezes a pessoa tem um projeto legal, tem um idealismo bacana, mas não consegue tirar essa ideia do papel e buscar essas leis que o governo proporciona. Olha, Fernando, a nossa empresa hoje, realmente ela é especializada na Lei de Incentivo, tanto de cultura como de esporte. Porém, esse projeto em especial, ele é aprovado junto à Secretaria de Cultura do Estado, através do PROAC-CMS. O que é o PROAC-CMS hoje? Todas as empresas que pagam ICMS, ela pode contribuir com o evento dessa natureza. E aí você tem vários benefícios, e o principal beneficiado é o artista que vem se apresentar em uma mega estrutura como essa que está montada aqui, as margens da represa municipal. Então, sem dúvida nenhuma, esse projeto, ele começa grande com o apoio do governo do Estado, com as empresas que patrocina, que no caso aqui, a Ambev, através da Boêmia e a Guarani, e outros parceiros que aderiram ao projeto, porque o MPB em Rio Preto, ele tem uma cultura de acontecer em espaços fechados. E nós trouxemos ele para um espaço aberto, acreditando que esse projeto, ele pode se estender. Até mesmo porque no encerramento de cada dia, a gente coloca o show de expressão. E isso já está dando resultado. É muito importante para esses eventos e essa ação social, essa entrada a um quilo de alimento, que serão doados para duas instituições de Rio Preto. Paróquia Santa de Virgem da Vila Toninho e Paróquia Divino Espírito Santo do Solo Sagrado. Eu acabei de ter uma notícia ali, que parece que entre quarta e ontem já foram arrecadados mais de mil quilos de alimento. Sem contar ainda com a arrecadação de hoje. A gente deve chegar por volta de uns 5 mil quilos de alimento. Ah, vamos torcer sim. Vamos convidar o pessoal para estar vindo, estar colaborando, estar trazendo um quilo de alimento para ajudar essas instituições. Que cuidam de crianças, cuidam de idosos, tem projetos para idosos, projetos para crianças. Então a gente tem que ajudar. Obrigado pela sua presença aqui. Imagina, obrigada a você, Fernando. A gente está muito realizado, né, de trazer um festival de música popular brasileira numa terra sertaneja, né, trazer uma mega estrutura como essa num lugar desse, bonito também. Difícil de trabalhar, mas bonito, enfim. E a gente está muito realizado e da imprensa ter abraçado o nosso trabalho, dos patrocinadores, de todos acreditar no trabalho meu e do meu pai. O que a gente mais torce é para que os eventos continuem, porque são eventos únicos nesse país, que está sendo dominado cada vez mais pela música estrangeira, de uma forma ou de outra. A música brasileira está cada vez perdendo mais o seu espaço. Então, cada vez que surge um espaço novo, uma forma nova de implementar, de incentivar a música brasileira, a gente fica muito feliz. Bom, estou aqui com a atração da noite, MP Brasil, NET Cidade, a TVC veio conferir e prestigiar essa galera do Varal de Renda, a Fernanda está aqui. Fernanda, eu queria que você deixasse essa rapaziada à vontade aqui, eu nunca vi homens tão, assim, duros, né, não, elegantes. Eu vou deixar você à vontade, apresenta a galera aí para mim, vai. Faz essa aí, vai. Apresenta aí, fala o que eles topam aí para a gente. Aqui do meu lado, esse é o Felipe Murbach, ele é o baterista, cantor também, tem as as aparições especiais no show. Esdras Nunes no teclado, Cinti. É o Esdras do teclado. E aqui na ponta, ponta direita, Cláudio Santos quebrando tudo no baixo. É, na verdade, hoje todo mundo é daqui, né, a banda começou aqui, nasceu aqui. Temos São Paulo, temos Rio Preto, eu sou de Ribeirão, Junqueiro, que são cidades, algumas próximas, outras nem tanto, mas a banda nasceu aqui, então hoje nós somos uma banda de Rio Preto. Mas eu queria tocar num assunto bacana, eu estava conversando com a assessoria e todos os artistas aqui estão sendo valorizados da mesma maneira, hospedagem, alimentação, palco bacana, passagem de som, que show de bola esse evento. Muito bacana, para a gente estar participando disso, realmente numa estrutura grande, né, assim, é uma honra mesmo, a gente está muito feliz, a gente tem energia positiva total para o show. Legal, se eu fizesse assim, 3, 2, 1, dá para a gente soltar alguma coisa aqui para o meu público da NET, eu sei que o artista às vezes não gosta muito, né, mas quando a gente está no começo, a gente precisa divulgar, precisa aparecer, aí o artista faz bastante. Aí quando ele é famoso, aí você vai falar com ele, é um pouco difícil, a produção, a assessoria, aquela coisa toda, né, mas quando a gente está começando assim, a gente faz uma palhinha, não faz para a TV? A palhinha é a capela? Faz. Não? Então vamos lá. Depois eu vou voltar quando vocês estiverem lá no auge. Você vai, aqui, ó. Olha, está ficando legal, os meninos estão se soltando. Vamos lá, vamos lá. Meu varal é de renda, para secar roupa é lenda, acenda minhas ideias para pendurar. Legal, manda um beijão aí para o público de Rio Preto, a NET, Cidade e TV 7. Beijo, Rio Preto, NET, Cidade e TV 7, varal de renda. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, hein, sucesso e bom show para vocês. Obrigado, Fê. Muito obrigado. Obrigado.